Olá, meu nome é Luiz Felipe Maggioli Melo. Venho nesse vídeo falar sobre um trabalho social dedicado a crianças das periferias de Brasília que vivem em situação de vulnerabilidade. Trabalho no Itamaraty como diplomata de carreira e no Itamaraty nasceu esse movimento da Sociedade do Amor em Ação, que hoje em dia atende a cerca de 800 crianças, de 0 a 5 anos, em creches, e crianças de 7 a 13, em um projeto educacional na cidade satélite do Itapuã. A instituição foi fundada em 1993 com o objetivo de ofertar vagas para mães solteiras que precisavam de um espaço em uma creche pública, não encontravam essa vaga. Então, nós nos propusemos conceder bolsas de estudo para essas crianças que foram matriculadas em creches particulares. A instituição, hoje em dia, é dotada de utilidade pública federal, do Distrito Federal, e tem a sua contabilidade toda auditada e aprovada pelo Ministério Público. Uma vez consolidado esse trabalho das creches e escolas, com essas crianças de 0 a 5 anos, nós pudemos iniciar, concretizar, um sonho antigo, que é o Projeto Coração do Itapuã, em que nós oferecemos oficinas educativas para 104 crianças no turno alternado ao escolar. São aulas de informática, de artes, de musicalização, oficina de raciocínio, de leitura, jogos cooperativos e também terapia e educação ambiental. Então, a Sociedade do Amor em Ação ficaria honrada com a presença e a participação de todos. Temos o nosso website, sociedadedamorinhação.org.br, sem a cedilha e o tio, e o facebook.com.br Sociedade do Amor em Ação. Ficaremos felizes de receber a visita de quem puder vir ao Itapuã e que a gente possa sonhar juntos e atender não só as crianças dessa cidade satélite, mas todas as crianças do Distrito Federal. Temos o coração do Itapuã e, futuramente, por que não ter o coração do Varjão, o coração da Estrutural, o coração de São Sebastião e pelo nosso país afora. Todos juntos, resgatando o que há de mais precioso, que é a criança, a infância, a juventude, a inocência. Muito obrigado.